É uma tendência mundial nós nos unirmos. Nós, se concretizada, achamos a solução. Tenho certeza que esse problema não é só da cooperativa, é do segmento aves e leite, que não apresenta expectativa. Fizemos o melhor para o nosso associado integrado. Fizemos tudo para ele continuar produzindo, por mais difícil que fosse. O associado de suínos também continuasse produzindo. Isso efetivamente conseguimos. Imagina se lá atrás tivéssemos parado, digamos, com a integração de aves suínos. Nossos associados aí sim teriam sérias dificuldades manter seus compromissos em dia, afinal fizeram investimentos, dívidas a vencer, enfim. E nós conseguimos levar isso até o presente momento e essa é a nossa alegria maior, poder ter dado continuidade. Embora tivéssemos recolhido um pouco a produção de aves e suínos nos integrados, isso deu um reflexo imediato no caixa, porque menos volume de carnes estava entrando, teria sido melhor, talvez, se nós estivéssemos continuando tendo prejuízos e não tomar nenhuma decisão. Seria talvez mais fácil de administrar, porque nós não estaríamos afetando o caixa. Então fizemos de tudo para manter o nosso integrado. Por mais difícil que fosse, ele está mantido. E agora, após essa decisão, nós vamos ter mais facilidade em comprar os insumos também necessários para a continuidade da integração. Se não tivéssemos aprovado as contas, aí sim a Langiru talvez pararia hoje ou amanhã. O associado foi inteligente, por mais polêmica ou participativa fossem os associados, foi a melhor decisão. O nosso parceiro lá fora tinha interrompido as negociações até que tivéssemos o resultado da Assembleia.